25 de maio, vamos dar um zoom para vocês, ver como está lindo a lua de hoje, amanhã é a partir de meia noite Meia noite que entra no dia 26, conhecida como super lua, ou lua cheia no perigil Vou mostrar para vocês aqui, dando um zoom Só ajustar aqui, para vocês observarem o quão linda está a lua de hoje 5 horas e 45 minutos, hoje ela nasceu mais cedo aqui, a gente conseguiu fazer esse registro Está bem ao horizonte, ainda, com algumas nuvens, mas consegui fazer belos registros dela Com a câmera profissional Quem gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos, familiares Quanto mais alcance nós tivermos, melhor o enganjamento da página E assim vamos crescendo cada dia mais com o nosso trabalho